esquerda, ele vai pintar qualquer pessoa moderada ou mais da esquerda de extremo, pra ter um equivalente, pra amordaçar e silenciar esse centro, ou esse normal da política, sabe? Mas eu acredito que tenha vidas pensantes, porque o Bolsonaro é uma delas. E aí, tá, a gente no início achou que era louco, achou que ele não sabia, achou que ele era inapto, mas o cara tá dois anos dando balão, dando balão na população. Quando tu começa a entender o governo dele, ele solta uma, sabe? E parece que o noticiário é um absurdo, sabe? A gente tem que esperar qual é o absurdo da semana que vai vir do governo. Porque é sempre um absurdo atrás do outro. E a gente começou a viver nesse universo do absurdo. E o absurdo se tornou normal. Isso é muito ruim, muito ruim. Por isso que quando vier qualquer candidato moderado, a gente vai falar, nossa, parece até que a gente voltou ao normal. Tá ruim, mas tá ótimo, sabe? Eu queria sair um pouco da condição aqui de mediador, e vou continuar. Eu queria apontar algumas coisas. Eu fico me perguntando de onde saiu o Bolsonaro, de onde saiu esse movimento de extrema-direita, essas queixas hoje que nós estamos colocando aqui. Primeiro, Guilherme, eu acho assim, os intelectuais de esquerda eles subestimaram o fogo do Muturo, aquelas vozes surgindo. Eu me lembro que um colega, um sujeito, ele me falou uma coisa que me chamou... Eu gosto muito de ouvir. Eu gosto muito de ouvir. Eu não subestimo nada. ele disse assim, olha, Sabe de uma coisa? Os militares vão voltar para o poder com o mesmo movimento que os tiraram. Aí ele me falou assim, olha, todo ano nós temos uma estatística de mais ou menos 50 mil mortos vítimas da violência. e oficialmente nós temos os militares, ele é militar, nós temos 400 mortos durante 21 e poucos anos de ditadura. Então, eu ouvi isso. Eu ouvi, eu comecei a ouvir essa crítica que começaram a fazer ao Freire, ao Paulo Freire e outros, eu comecei a ouvir, me preocupei, eu comecei a falar com alguns colegas e os colegas achavam que eu estava doido. Eu fui lá na Academia de Letras, falei com, me reuni lá, até para desabafar, olha, você disse, não, você está doido. Eu digo, olha, o Bolsonaro está sendo recebido nas capitais por um grupo de jovens, você é doido, não vai. Então, eu acho que nós subestimamos isso, estamos pagando preço por isso. Outra coisa, a subida do PT ao poder, de certa forma, ficou assim. E aí, nós ganhamos, e agora? Nós não sabemos o que fazer. Os movimentos estudantis foram fazer o quê? E nesse intervalo, eu percebi, preste atenção, eu percebi dois movimentos no Brasil, nesse intervalo aí, do Lula e da Dilma, principalmente da Dilma, dois movimentos de rua, de massa, o movimento evangélico e o movimento gay. no início, eram esses dois movimentos que estavam sendo polarizados. E os evangélicos foram para cima do movimento gay e arrebentou. Cadê? Cadê a marcha? Diminuiu bastante. eu acho que nós subestimamos muitas coisas que acontecem no Brasil. Para mim, não foi surpresa a eleição do Bolsonaro, como não foi surpresa a eleição do presidente lá dos Estados Unidos. Então, a gente precisa fazer uma releitura e avaliar onde nós erramos, não nos pisamos na bola. Uma pergunta, por exemplo, a libertação do Lula, politicamente, foi bom ou ruim? Cadê o Lula? Lula, politicamente, estaria melhor preso ou livre? Deixa eu ver o que mais eu queria. Eu me lembro em sala de aula, alunos se recusando, por exemplo, de participar de alguma atividade que eu fazia de teatro e algumas discussões e eu começava a ver ali a influência evangélica na cabeça deles. Exato. Eu chegava na sala e perguntava quem é católico, a maioria. Depois já não era, eram os evangélicos. Eu comecei a perceber isso. Eu já tinha dificuldade de fazer trabalho. Eu me lembro que tinha um aluno que estava fazendo um ensaio e quando eu digo, olha, quando terminar a apresentação, faça a continência ao público. Eu não vou fazer que meu pastor diz que não é para fazer isso. Então, eu desisto, Maria. Eu comecei a ouvir recado de alunos tentando me confrontar. Então, outra coisa que nós subestimamos foi exatamente a questão intelectual da direita. Os quadros. Os quadros. Eles começaram a preparar os quadros. Os alunos vieram para a escola, pelo menos eu percebi isso, preparado para discutir com o professor, para encarar o professor. E nós continuamos subestimando esse surgimento aí. Certo? Deixa eu ver o que mais. Então, eu queria apontar essas coisas, mas a minha pergunta, eu queria levar para o lado da política internacional que você já tocou. no que a derrota do Trump vai afetar o Brasil? A questão do isolamento. E no que que essa briga com a China, com essa questão que está na diplomacia chinesa, poderá afetar o Brasil? A questão comercial. Entendeu? Enfim. É também um pouco de desabafo as minhas colocações. Certo, vamos lá. Eu vou pegar o teu gancho do Lula, da preparação dos quadros, aí eu pego a questão dos Estados Unidos e China. O que eu acho que pesou o Lula? Eu acho que o Lula, ele está solto, o preço hoje é indiferente porque o Moro conseguiu destruir a personalidade para boa parte da população do Lula e aí tacar uma colher de cal na trajetória do Lula. Porque a galera vai lembrar do Lula como político ruim e o preso. E não que, eu não estou falando que o Lula é um santo, ele vai se aliar com o Alencar para entrar no poder, vai ter toda uma guinada à direita porque senão ele via que não ia entrar no poder e o PT e os governos Lula e Dilma têm inúmeros problemas. Mas houve uma desconstrução da imagem do grande líder da época, do grande representante da esquerda que era o Lula. Se secou o Lula e inviabilizou a política dele. A esquerda e o PT e o petismo em torno do Lula fez um movimento erradíssimo ao apostar no Lula na campanha. O Lula, ele preso, ele era uma força política importantíssima. Preso. Sabe, o Lula devia estar da cadeia sem dar pitaco da política, dizendo, eu estou aqui, eu vou resistir, faço um cara aí para valer minha prisão aqui, seus infelizes. E o PT teimou em manter o Lula. A preparação dos quadros, dos evangélicos, isso é muito interessante, né? Nos anos 90, TV é coisa do capeta. Nos anos 2000, de 2000 a 2010, a gente já tinha mini evangélico pregando na sala e convertendo o professor e preso a palavra, dando as linhas morais. E mais, isso é ruim dentro do campo educacional porque não só desmoraliza a figura do professor, como... a pequena figura do professor, né? A gente deixou de ser o que professa, o que tenta ensinar alguma coisa para se tornar o doutrinador, o alienador ou o... o que não acredita em Deus. Aí, eu geralmente já tive, passei para os mesmos pepinos que tu já passou, de aluno tirar a Bíblia da bolsa como se fosse uma espada e... a palavra está aqui, falar uma porrada de borracha, de aluna, de mãe, vim perguntar por que que eu estava... Eu estava dando uma aula e teve umas meninas do nono ano da minha escola, do primeiro ano que fizeram um trabalho muito legal sobre violência doméstica. E a outra fez um grupo sobre o surgimento do movimento LGBT. E aí, elas fizeram um trabalho tão legal de escola pública. Eu falei, meu, eu dou aula para o sexto ano. Seria muito legal vocês trazerem isso para a galera do sexto ano, ver. Vocês, três alunos apresentando para os alunos. Aí elas, ah, beleza, bora. Apresentou, todo mundo gostou, perguntou, aplaudiu, falou, na minha casa acontece, eu já vi, isso acontece, é comum, a gente vê na TV, tarará. No outro dia, uma aluna que era boa, aluna que tinha o maior carinho, chegou, a mãe da fulana quer falar contigo. Por quê? Porque está fazendo ideologia de gênero, ideologia de gênero, aí eu tive que explicar o óbvio, sabe? Aí sentei com a mãe, expliquei o que estava acontecendo. Aí eu perguntei, mãe, mas de onde vem isso? Ah, que meu marido falou e aí eu estava vendo as influências. E a menina é boa, aluna, muito simpática, muito querida, mas é um discurso que se tinha em casa, porque o pai era bolsonarista ferrenho, barará, antes coisa, e aí a mesma coisa na igreja. E aí eu digo para vocês, olha, eu gostaria muito que os alunos que são de religião acreditassem tão cegamente nos professores como acreditam nos pastores. Entende? Parece que perguntar ou questionar algo para o pastor é como se estiver xingando Deus, porque o pastor é intocável. O que ele fala eu não posso nem questionar porque questionar o pastor é a dúvida de Deus. Eu falo, cuidado, muito cuidado. Eu falo, é importante ter curiosidade, é importante perguntar e vocês não podem deixar que isso morra, mas eu vou parar de ir. Mas sim, a igreja evangélica está trabalhando seus quadros e suas lideranças há muito tempo. São donos das TV tudo, tem seus deputados, tem seus políticos, apresentadores de TV, tem o diabo. Tem de tudo. Estados Unidos, a eleição do Biden também é uma ressaca moral dos estadunidenses e aí a gente vai ter o caso do Floyd, a ideia do Trump levantar o muro e esse muro não sair, a ideia pegou muito mal internacionalmente o fato dele separar as crianças que estavam tentando, crianças e pais que estavam tentando passar o muro e separar as famílias, isso pegou muito mal. E aí ele também não cumpriu aquilo que ele se propôs a fazer, ele ia melhorar de certa forma, tornar a sociedade, ele vai trabalhar na política da polarização e isso não vai surtir efeito. No plano político para o Brasil, aquele alinhamento automático e lambeção de bota que o Bolsonaro tinha para o Trump, o Trump ela ouviu, já caiu. Tanto que o nosso presidente ainda não reconheceu, o Trump já reconheceu e o Bolsonaro ainda não reconheceu não deu boas-vindas ao novo habitante da Casa Branca. Eu acho que o Biden está cagando, porque o que é o Brasil para os Estados Unidos? Além da Amazônia, o que é o Brasil para os Estados Unidos? Em termos globais, assim, sabe? O Biden não deve estar se preocupando muito com isso, mas para a gente, mais uma vez, essa destruição das relações internacionais, essa dissolução das relações internacionais, eu acho que vai ter um preço muito alto a longo prazo para a gente. Entende? Espero que o nosso próximo presidente consiga colocar o Brasil nos acordos novamente, reconstruir, tentar restaurar um pouco da imagem que foi ruída, destruída pelo nosso governo. E se o Bolsonaro manter essa aposta e dobrar essa aposta com o Xi Jinping, eu acho que ele dá mal. Está certo que o Biden não é um comunista, então ele não vai deixar de defender os interesses dos Estados Unidos, mas eu acho que a política, a questão política dos Estados Unidos e da China agora é a 5G e quem vai monopolizar esse mercado, né? Mas eu acho que agora o Bolsonaro não vai ter o apoio do seu grande irmão que é o Trump. Então, e aí, por isso que eu acho que houve uma... E há tempo a China está aguentando o governo brasileiro fazer bobagem. É o Weintraub, depois o filho do presidente algumas vezes. Chegou uma hora que o Xi Jinping falou vou dar no meio porque o Trump não vai tomar as dores do Bolsonaro. agora é Brasil e China e na pior das hipóteses, se a China rompe laços diplomáticos e comerciais, aí a gente vai ter uma grita do empresariado e aí quando mexe no bolso, aí a coisa fica feia. Entende? Se ele manter essa escalada é isso, daqui a pouco a China rompe laços comercial com o Brasil e quem vai sentir é a questão econômica e quando bate no bolso rola impeachment, rola tudo. Surge a vontade política. Ok, muito obrigado. Hortência? Ela não está na área, não. Está na área, não? Oriel, pessoal, nós estamos chegando às nove horas, a última hora e dois minutos, nós vamos para as considerações, finais. Quem não falou, quem falou e quer novamente participar, não espere que eu chame, fique à vontade. Oriel, boa noite, seja bem-vindo, meu amigo. Como é que está, Imperatriz? O João, boa noite. Boa noite, gente. Sou o Ariel. Eu estava um tantinho sumido. Desculpa, eu não poder opinar hoje, mas é porque a gente tem na metade dos falatórios aí. É sempre uma honra estar na sala. Mas, assim, aprendi bastante. Eu acho que nós estamos vivendo, eu diria assim, um momento interessante na política mundial. E, apesar dessas polarizações, eu acredito que ou o povo aprende ou é uma boa parte, não, né? Mas tem isso também que nós devemos levar em consideração. E é isso que eu tenho para falar e não tenho muito para falar. Eu peço desculpas, Gilvaldo, Nelson Miller e os outros que antes faziam parte desde o início da sala. Eu fiquei um tantinho sumido, mas estou de volta. Obrigado, gente. Ok, seja bem-vindo. Osias. Boa noite. Hoje eu mesmo só ouvi, porque é um assunto ao qual eu não sei versar, mas foi bastante interessante a fala aí de Guilherme e do mestre Gilvaldo e do Carlos Amando também, né, que ele versou um pouco ali no início. Foi interessante. Eu mais ouvi do que falei. Enfim, foi bom. Boa noite. Boa noite. Jonas, Gabriel, as suas considerações finais, como a gente está por aí. Eu ia deixar aqui um pouquinho sobre a questão dos ciclos históricos, né? A gente sabe que é uma coisa passada na teoria da história, né? Mas que ainda ronda a sociedade como um todo, né? A opinião política no senso comum, né? Porque por mais que existam aí os sentidos sociais, políticos falando de política, a política na prática do povo, ela vira um negócio muito de uma disputa até emocional, sabe? Eu vejo aqui, eu moro em Jaraguá do Sul, aqui na Santa Catarina, percebi que o pessoal todo é do Nordeste, né? E aqui está a cidade um pouquinho menor que agora é Mirim. E aí o pessoal do 15 com 11, PP com PMDB, o MDB se pega e tal. Então, a política vira um negócio meio emocional, assim, né? Então, será que nós estamos no fim do... Nós estivemos aí falando de neoliberalismo. Depois lá o Mir Sader no fim do décimo 90 falou de pós-neoliberalismo, né? Nós ascendíamos aí uns governos de esquerda interessantes, na Venezuela, no Brasil, em outros países, né? E aí a gente teve esse revés aí a partir da morte do Chaves, a partir do golpe da Dilma, a partir também do golpe do Lugo no Paraguai, e todos esses governos que foram se desfazendo, né? O golpe do Evo Morales, que retomou agora, né? E também está retomando do ponto de vista de até prender alguns golpistas, né? Como a senadora que foi presidente por um ano lá. Então será que existe esse fim da história aí que tantos falaram, né? Ou será que esses ciclos continuam a partir de agora, né? E daí deixa eu algumas coisas no ar aí, né? Como é que vai o Ciro Gomes? É uma coisa interessante, eu acho que é o mais qualificado do campo progressista, junto com o Flávio Dino, né? Porque o Lula importante, foi importante, mas o Lula tem uma idade avançada, né? E tem essa questão da ineligibilidade e também uma certa rejeição até em certa medida, né? Então eu acho que o Ciro Gomes, como tu não te conhece, Flávio Dino, como um cara realmente conhecedor, não só do direito, como era juiz, mas também conhecedor da literatura como um todo, da ciência política. Então é um cara que a esquerda, eu acho que vai ter que apostar nos próximos anos. É bem interessante mesmo. E... Mas como é que a gente vai juntar alguns negócios, né? Agronegócio e esquerda, né? A gente sabe como é que é o interior, né? Eu sou lá do Oeste do Paraná, lá do Machado Rondon, lá e... Meus parentes trabalhavam um quilo de banha lá antigamente, né? O negócio é uma coisa absurda, né? Uma pobreza bem empujante, né? Um negócio ali entre o agronegócio mesmo e os pequenos trabalhadores. E aí, qual que é a força do exército? Porque meteu o medo ali no dia 6 de abril, lá de 2018, né? Porque o... Aquele cara que agora ele tem uma doença lá, daí é o de Las Boas. Aí ele ameaçou, né? E se o STF não tomasse a providência, ia... Havia alguma coisa ali, né? E daí, no outro dia o STF, o STF, 7 de abril, né? O STF decidiu decidiu pela prisão do Lula por 6 a 5, né? Uma coisa que era uma lei só, uma parte da lei da Constituição sobre a segunda instância, né? Seria isso, não é? Seria isso mesmo? Só pra gente fechar aí, né? Eu acho que temos grandes desafios aí, foi boa conversa. Guilherme, Guilherme, parece que ela saiu daí. Não, 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 eu tava procurando a aba, eu fui procurar o esquema do podcast. Pessoal, meu, da minha parte, só agradecer a vocês pela segunda vez de estar aqui, é sempre muito legal trocar ideia, ter essa troca, porque a gente fala de regiões diferentes, então sente a política de forma diferente, né? Cada um tem uma trajetória diferente no campo da política, no campo intelectual, eu acho muito legal. Recomendo fortemente o Jonas pra um outro a roda de debate pra vocês, ele é um cara que tá, que tem uma uma caminhada muito forte, estuda pra valer as questões do campo da esquerda, é um cientista social muito comprometido e com uma bagagem teórica muito legal mesmo, tá? Se quiserem falar sobre questões de política, teoria, essa leitura social, o Jonas é um cara muito, com muita bagagem pra trocar na sala de gestão. Eu acho que da minha parte é isso, assim, eu acho que foi uma noite muito válida, fico aberto futuramente pra outras ocasiões, quero ver se tira um tempinho pra participar das salas com outros palestrantes, eu acho, e pessoas que são chamadas pra debater, e da minha parte é isso, mais uma vez, muito obrigado ao seu Alcino, seu Givaldo, Julimar, o Carloman, o Oriel, o Jonas, que entrou pra participar com a gente, é muito legal essa troca, é bom a gente conversar e pegar outras percepções pra engrenar, botar a cabeça pra refletir e ter outras visões sobre o fenômeno, sobre a realidade, assim, eu acho muito válido, é sempre muito enriquecedor, né? Muito obrigado. Julimar, suas considerações, Julimar? Quero só agradecer aí a participação, né, mais uma sala de gestão de ideias, e, assim, eu dizer que eu fico muito feliz em perceber esse movimento, essa movimentação política que está acontecendo no país, que a população parece estar acordando pra um grande erro que cometeu. Muitas pessoas já estão reconhecendo mesmo que erraram no voto, isso aí eu já tenho vídeos, eu estou arquivando no canal que eu tenho aqui pra depois poder mostrar de novo isso aí, porque mostrando que as pessoas estão reconhecendo que erraram. Pô, tem um vídeo pessoal lamentando, poxa, eu me arrependo eternamente desse voto, eu não sou um momento impensado, não sei o quê, então teve gente lá que disse, eu gastei dinheiro com esse cara, investi não sei o quê e agora dei isso, não vou ter isso aí, desse jeito. Então, assim, isso mostra que a gente é passível de erro e pode mudar de ideia. Eu acho que a lição fica exatamente essa, e que não é nenhum mal mudar de ideia, é mais uma virtude, a gente tem que reconhecer que deu um passo em falso e precisa corrigir. Então, assim, eu percebo que essa eleição ela deu um recado, o Atom está dando um recado nas urnas, aqui em Caxias foram 12 vereadores que mudaram, então é muita coisa, 12 de 19, então não é brincadeira, não. Então, assim, mostrando aí que é possível, transformar a polícia, que as pessoas entenderem que a força está na mão de cada um. Então, assim, o eleitor tem um poder que ele desconhece, ele... Muita gente ainda vende o voto na véspera da eleição e aqui em Caxias ocorreu do mesmo jeito, todo ano acontece a mesma coisa, mas muita gente também está crescendo em situação, e aí eu me apego exatamente nisso. E aqui de Caxias, quando se fala do processo jurídico, declaradamente eu já estou fazendo a minha parte para tentar construir uma corrente de opinião em torno do Ciro. Eu acredito que o país tem que pensar para além dos quatro anos. Eu acho que vale a pena a gente apostar em alguém que tem uma proposta, tem um projeto. Vamos lá, vamos saber o que ele pretende. Ele vem de uma... A gente falou aqui de Caxias de sucesso. Ele vem de um lugar que é o maior Caxias da educação. Quem sabe? A gente não perceba a educação sendo aplicada no Brasil inteiro de um modo mais profissional, porque há 20 anos eles apostaram lá no Ceará que era possível fazer diferente. E hoje o Ceará dá de letra em qualquer canto do Brasil. Então, isso aí eu acho que é um ponto positivo que eu acho que ele vem trazendo nessa bagagem. E vencendo amanhã é muito importante. Eu vejo assim, a vitória de amanhã em Fortaleza, do Sarto sobre o Capitão Wagner. A vitória do João Campos sobre a Marília Raiz, que eu acho que lá está muito empatado. Hoje o Ibope deu 50% para cada um, está indefinido lá. Mas, numa suposição, se o João Campos ganha, doutor Pessoa, que em Teresina ganha também, é mais um fortalecimento da proposta que o Ciro está trabalhando no Brasil. É a corrente de opinião. E se lá em São Paulo a Frentinha para ganhar? Eu imagino que se ganhar em São Paulo, tem tudo para que ela seja repetida em 2022. Porque ali em São Paulo hoje é o teste do Brasil. É um teste para saber o que a população está pensando. Porque, no mínimo, já é vitoriosa na minha avaliação. Aí vai dar bilhão. Se ganhar São Paulo, vai dar bilhão. Aí! Eu não tenho nem dúvida. Essa é só... Só abrindo um parênteses aqui, eu não sei se vocês estão sabendo aí, eu recebi um texto, não sei se isso está acontecendo aí no sul, talvez até seja daí, que no dia 1 e 2 de dezembro é para ninguém ir para o supermercado fazer uma campanha para não comprar? Vocês estão sabendo disso? Não. Sobre o quê? Não, é abster de compra no supermercado, 1 e 2, né? E o texto, no final, sinaliza para outras coisas, né? Tipo uma coisa mais radicalizada, né? Então, eu recebi hoje, eu não sei se vocês têm conhecimento disso aí. Ok. Tassiane, por favor, Tassiane, se a gente se encontra aí, Tassiane, suas considerações sinais. Está parecendo mais uma coisa bolsonarista, né, Divaldo? Você acha, Calma? Eu acho, né? Porque a questão do aumento do preço do arroz, da carne, do gênero de primeira necessidade, né? A economia desandando, né? Dessa forma, é bolsonarista, com certeza, para poder pressionar os donos do supermercado, para barrar a alta de preço, não é isso? E vai dizer, depois que é coisa da esquerda, esquerdária, aquilo que é que o Brasil avança, baradá. Exatamente, mas isso é coisa de bolsonarista, com certeza, com certeza. Boi de piranha. Boi de piranha. É, é, para a questão de não comprar. Agora, se tiver balbúrdia, né, vamos assim dizer, que é a palavra utilizada aí pelo Ventralbe, ou se tiver alguma confusão no supermercado, aí já não é a direita que está fazendo, é a esquerda, entendeu? Então, isso aí tem, tem muito isso. Se der certo, se um, sei lá, se fizer aí esse boicote de não ir ao supermercado, e tá ok, pronto, né? Aí é bolsonarista. Mas se tiver um quebra-quebra no supermercado, alguma coisa nesse sentido, é a esquerda. Então, a gente tem que ter muito cuidado com esse texto, fazer aí uma, né, uma busca pra ver quem, de onde tá partindo, mas eu acredito que deve tá partindo aí do Bolsonaro, porque pra esquerda não, não é interessante, né? Pra esquerda não é interessante. O que tem que, que dá um freio na economia, né, é na economia, é o ministro da, é o ministro da economia, é o Guedes, é a ministra da agricultura, né? Ou seja, é o governo Bolsonaro. Eu acho que agora a esquerda não pode tá, tá, tá mais dando degrau para a direita, né? Não tá mais dando trampolim pra subir, pra direita subir pelos erros que já cometeu desde 2018 pra cá, né? Então, eu acho que essa, essa, essa nota, eu acho que deve ser da direita sim. Ok, eu queria só talvez chamar aqui o Jonas, o Jonas e o Guilherme, que nós não falamos, eu acho que é uma coisa muito importante, é a questão das, das urnas eletrônicas, né? A prisão que foi feita hoje em Portugal, a pergunta é, qual a intenção, qual a intenção, né, deles tentarem entrarem lá, invadirem lá o Sarraes, né? E, enfim, que grupo estaria por trás disso aí? Vocês têm alguma informação sobre isso? O que vocês têm a dizer? O Jonas fica à vontade para comentar, o Guilherme, quem queira também entrar nesse debate, eu acho que eu teria que discutir isso também. Eu vou usar da humildade intelectual aqui, não estou por dentro mesmo, não sei dizer sobre isso. O que acontece com as coisas na internet, por exemplo, eu fiz uma live aqui na minha aula sobre os candidatos em Guarimirim e Jaraguá e tal, sobre o que faz o vereador, Não é nada, tipo, de um lado para o outro. E aí partiu live e acabaram live, né? Colocaram coisa pornográfica lá e tal, né? Então, eu cuido muito, assim, em fazer essas notícias virar algo grande. Por quê? Porque só vai beneficiar quem está hackeando. Então, o Piazão que estava junto lá do PDT, bem novo, assim, bem em cabeça, queria botar no jornal e tal, que atacaram nós por ser progressistas, mas pode ser um aluno que quiser hackear e tal, né? Então, claro, não explica esse caso, mas eu digo, eu tenho muito cuidado desse negócio, assim, de pegar uma invasão de internet e já colocar como algo, assim, a notícia, sabe? Então, eu vou colocar que eu não tenho ideia do que surgiu, do que deu nisso. O que ventilaram, o bem do noticiário aí, o que ventilaram é que esse era um hacker já conhecido da comunidade hacker, já tinha aparecido, e dentro da comunidade hacker tem uma lógica própria, né? que é de quebrar o sistema, de ser contra o sistema e conseguir a evidência e chamar a atenção. Não tem como afirmar se essa galera pró-Bolsonaro, anti-urno, anti-eleição está por trás disso, mas a gente tem que lembrar que boa parte da população brasileira deu uma migrada aí depois da aceição do Bolsonaro, foi para a Europa, que está ruim aqui, mas eu não acho que algum brasileiro esteja por trás disso, assim, sabe? Mas é tentar desvirtualizar a democracia e outra, ele escolheu um momento preciso, que toda a atenção, se ele queria atenção, ele conseguiu, de alguma forma, se esse hacker tentou. Porque o Brasil todo estava parado na eleição, e aí ele escolheu justamente esse dia, e aí tu teve uma tomada de decisão que foi desastrosa também da justiça eleitoral de centralizar os votos. E aí, pá, tu junto, tentaram atacar as urnas. Ah, aí o teorista conspiratório é bomba, né? Ah, não, foi o hacker que já roubou os votos, entendeu? E aí a justiça eleitoral tendo que se retratar por conta da nossa ressaca e rave eleitoral aí, que demorou horas, mas eu não sei se tem algo diretamente vinculado à política nacional. Vai que é mais o caso de Snowden e o equilíbrio da vida. Aqui teve um caso, o que o senhor pode também entrar aqui também, por exemplo, os candidatos que esperavam o maior número de votos que não tiveram, eles estão embarcando na onda. Inclusive, um ex-prefeito Caxias, uma liderança de Caxias, saiu candidato a vereador e que só obteve 500 votos. E ele é uma das pessoas que está questionando que houve fraude nas eleições, que as urnas foram invadidas. E me parece que ele conseguiu trazer um técnico do Rio Grande do Sul, não sei como, de forma, para verificar isso aí. Então, eu observei também em outros estados, se não me engano, em Tocantins, as pessoas... Quer dizer, eu acho que eles plantaram algo, se eles quiseram, eles plantaram algo em relação a questionar a segurança das eleições, da questão da democracia, e eu acho que essa coisa vai render. Aqui em Caxias a coisa deve ficar, não sei, o Julio Matos, você tem alguma informação sobre isso? Mais detalhes? Aqui, na realidade, eu estou acompanhando também, ou seja, tem esse caso aí do ex-prefeito aqui em Caxias que ingressou na justiça para tentar conseguir algum resultado por conta de ter um baixo desempenho nas eleições. Teve vereadores que esperavam mil votos e conseguiram 160 votos. Aí eu fico observando que a população, do mesmo jeito que ela tem o direito de aprovar, ela tem o direito de desaprovar e não eleger. o que a gente observa é que muitos não estavam, não conseguem aceitar a derrota também, a gente está observando isso. Lá em São Luís, um grupo de vereadores, de candidatos a vereador, eles também estão questionando. Dentre eles, até aquele rapaz que vem de vez em quando aqui do o Circo Elétrico, que é uma banda de humoristas, que eles acabam, que ele se candidatou lá, também é o cargo de vereador, e aí eles disseram que foram roubados e tudo. Mas só que isso, vale lembrar que cada partido político participou no dia lá da, no dia da audiência de Cargillacri, todo o processo, ao questionar um processo como esse, eles também estão questionando a própria legitimidade que eles ajudam a construir do sistema, porque todos os partidos acompanham. E, se você for observar, a maioria, a maioria das pessoas, se não todas, foram as que perderam, que estão questionando, são elas que estão questionando. E a maior parte não são as lideranças, as pessoas que acompanharam o processo lá de zerésima, de conferir a zerésima, lá junto à justiça eleitoral. São pessoas que estão aquém dessa realidade que é vivenciada no dia a dia, do protocolo mesmo do acompanhamento do processo eleitoral. Então, eu vejo aí como uma grande dor de cotovelo mesmo, que, de fato, Gilvaldo, eles vão continuar fazendo isso, porque é a lógica do Donald Trump. Bolsonaro importou também essa ideia para cá, o Donald Trump questionou até quando pôde lá, e agora está começando a reconhecer que realmente perdeu e tal. eu vejo como algo natural de quem perde tentar justificar. Ele tem que criar uma história para ele para justificar por quem perdeu. E, na minha avaliação, essa é a essa da fraude nas eleições, agora é a é a tentativa de justificativa dos que perderam as eleições. E eu estou o que eu estou podendo observar é que o STF não está dando muita bola para essa questão aí. Estão tentando, e mesmo o TSE, quer dizer, eles não estão, não está dando muita bola para essa questão, porém, estão intensificando investigações sobre os ataques a quem interessa tentar mexer no processo eleitoral. porque, para todos os efeitos e para a própria justiça eleitoral e para a grande maioria do sistema político, melhor, das pessoas que fazem parte do sistema político, eles aprovam o nosso sistema, que é de ele é rápido, eficiente na sua apuração também, e muito mais prático do que os norte-americanos, por exemplo, que até hoje estão contando votos. As eleições acabaram há três semanas e ainda continuam contando votos lá e nem acabaram ainda. Isso aí é aquela história. Eu vejo assim, eu continuo acompanhando, mas eu acho que não vai dar em nadinha isso aí, não vai dar nada. É mais um acento para a claque bolsonarista e para manter reavivado esse sentimento de injustiçado, de vítima da sociedade, da conspiração dos inimigos, oculto, entende? E aí tem essa galera que se simpatiza com o Bolsonaro, que precisa de uma justificativa para chegar em casa e dizer, perdi a eleição, porque a minha campanha foi péssima, sabe? E aí vão entrar. O Bolsonaro entrou, depois de eleito falou que fraudaram a eleição, está até hoje para entregar as provas, ele está esperando ele dizer onde é que está fraudada a eleição? Ele precisa desse discurso reativo, sabe? Para as ordens. E pela primeira vez você vê alguém que ganhou as eleições dizendo que as eleições foram fraudadas. Ou seja, parece que ele está se autoacusando. Sim. Não, aí eu vou trabalhar em Brusque e ter um outdoor, que a galera de Brusque lá tem o Hang, a galera é toda bolsonarista em Brusque. Aí tem um outdoor grandão assim, ah, respeite as urnas, a urna é soberana, o voto do povo é soberano, aceite, o Bolsonaro é o presidente. Mas peraí, ninguém falou que ele não é presidente. Ele que diz que a eleição foi fraudada, saca? É uma paranoia, paranoia. Eu tenho uma questão que eu vou colocar aqui, mas também não é obrigada a estudar por causa da questão. Mas era uma questão que é sobre a questão daquela moça que foi presa, que ela estava lá no grupo de presença, né? A Sara Geromini. Isso, onde é que está esse pessoal hoje? E onde é que entra o link com a Ucrânia, né? O que tem a ver com a Ucrânia, a bandeira da Ucrânia ali, né? Aliás, essa questão de bandeira, a gente precisa pensar, a bandeira de Israel, a bandeira dos Estados Unidos, né? Enfim, a bandeira do Brasil, né? O que está acontecendo? O que é isso? Para onde querem levar as coisas aí, né? Cadê aquela moça, né? Eu acho que o Bolsonaro, eu acho que o que eles queriam mesmo era tomar, era endurecer o governo, a questão de se confiar com a democracia, só que eu acho que o Bolsonaro deu tiro no pé, né? Ao atirar, o fogo inimigo, né? O próprio ouro, os primeiros aliados dele, eles se tornaram inimigos, os próprios militares hoje já começam a se afastar dele, mas eu creio que esse primeiro trezento estava fazendo exatamente o papel que competia ele fazer, achicalhar a coisa para criar condição para dar o poder, só que eu acho que eles perderam o momento. O Bolsonaro hoje vai ter que abraçar com o detrão, né? Para poder segurar, né? Mas eu acho que ele, o ímpeto dele, aquela coisa do discurso, ela acabou atirando dele mesmo, entendeu? Atirando os próprios aliados, e isso se aqueceu. Isso foi bom para a gente. Eu acho que, inclusive, um dos maiores, um dos maiores, eu acho que uma das maiores contradições que a gente está observando dentro do governo é que, assim, as próprias pessoas que no começo eram os maiores defensores do governo do Bolsonaro, hoje são contra o governo do Bolsonaro. Aí nós podemos pegar aqui o Major Olímpio, a Joyce, até o próprio Magno Malta, que antes era um queridinho, abraçou o presidente na hora da posse lá, não ganhou nada do governo. A pessoa não grata. Exato. Aí, assim, você tem também e outros nomes, além do Bebiano, que morreu. Matados, é. Essas pessoas têm a dor de morrer do governo Bolsonaro. Como morrem? E, assim, muita gente de confiança, o Moro, porque o Moro não tem moral de nada para questionar nada hoje. Então, assim, ele está agora dizendo que o Eduardo, acho que é Eduardo Bolsonaro, então, cometeu lá uma infração. O interessante é que ele era um ministro de punir e castigar e não fez nada também. Então, eles... Dizem que quando você sabe e tem o poder de punir e não pune, você se torna um cúmplice. É... Essa questão no Melindri, ele vai falar assim, né, cara, aquilo é com ele? Agora, o que mais... Eu acho que a linguagem também que o Ciro utilizou para desqualificar o próprio movimento, e aí eu acho que a gente tem que levar aquele movimento de Sobral, eu acho que ele foi combatido com a arma ideal, com a retroescavadeira, com a arma perfeita. Sabe por quê? Porque se aquilo ali tivesse florescido e os bolsonaristas tivessem ganhado alguma coisa lá em Sobral, cara, eu não sei como estaria o Brasil hoje. Aquilo ali foi um ataque em cheio no próprio... na própria ideia bolsonarista de dominar alguma coisa. Eu acho que nas bases militares principalmente, porque tu tem uma regi... tava tendo um arregimento das forças militares em todos os estados, que é supra-estadual, que é suprapartidária, e que os militares se vêem como semelhante. Isso dá... E é pano pra manga para os outros governos. Santa Catarina aqui já tinha outdoor dos praças reclamando do salário. E os militares de Santa Catarina não ganham lá mal. É o estado que o melhor paga. Sabe? O que que aconteceu em Sobral? Em Sobral... Só pra fechar, né? Em Sobral, os policiais de calção, tomando viatura um do outro lá, dissecando pneu de viatura, e a polícia virou uma maderna lá. Então, assim, aquele ato lá, ele, pra mim, foi relevante e sanou a crescente bolsonarista. Está se refletindo nas urnas lá, agora. Mais de... É importante que a gente diga isso. Mais de 300... Quase 300 policiais foram presos. foram presos. Eu acho... Eu acho assim, quem quer que esteja o presidente, vira. Aí a questão de subestimar. Não podem subestimar essas demandas, essa questão da segurança, essa questão dos militares. Porque os quartéis, as PMs, ela é um perigo muito grande. Assim como a questão religiosa. Eu tenho chamado a atenção, eu vou estar com... É um perigo, só que eu acho que... Eu vejo que a religião ela vai entrar numa crise. Os pastores, eles saíram do culto, eles não podem mais demorar para a questão espiritual. Os pastores se venenaram pelo ódio também. E eles não estão preparados para ouvir e para direcionar as pessoas ouvidas. Então, nós vamos ter uma crise, eu estou falando há muito tempo, uma crise muito grande dentro da... 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 Você tem umas ovelhas desviadas que tem a flor delícia que queima o movimento, né? Tu vai lá, passa anos construindo uma imagem, a mulher vai lá e namora com o gênio, que casa com o filho, mata o sobrinho que é marido, vira bagunça, né, cara? Guilherme, Jonas, tem tanta coisa acontecendo que nós não estamos entendendo nada. Tanta coisa acontecendo que mereceria um olhar com mais profundidade. Nesse caso aí, por exemplo, nós não estamos conseguindo acompanhar porque ninguém sabe para onde olhar. A nossa atenção está se desviada para muitas coisas e muitas coisas que nós deveríamos nos deter e extrair alguma lição. Esse é um caso sério, né? Ali tem até coisa do Egito ali. Uma mistura de questão do Egito. Ela é quase uma índia. De verdade. Uma deusa índia. Pessoal, alguém que está Tassiane que está por aí, as suas considerações, o meu querido amigo Alteno, as suas considerações, Calomã. Rapidinho, só para encerrar, obrigado aí pela participação, foi bacana, um bate-papo. Sempre bom a gente estar se encontrando, conversando, colocando as opiniões, fazendo os comentários, comentário aí de todos, foi relevante. E torcer para que amanhã as eleições, como falou o Julimar, as eleições amanhã em São Paulo, veja a virada de bolos, lá em Porto Alegre, a Manuela, lá em Pernambuco, eu vi uma lacuna, eu vi o vazio aí, alguém querendo evitar falar no nome da Manuela. Não sei porquê. Eu acho que a Manuela é importante, eu acho que Manuela lá no Rio Grande é importante vencer lá o Sebastião Melo, embora seja do MDB, mas o MDB, o MDB, eu acho que o partido que, é o partido da governança, ele está, ele está sempre em cima do muro, e sempre do lado do governo, e eu acho que a Manuela é importante, eu acho que é importante a gente, a esquerda, ganhar essas grandes capitais, do sul. Se ganhar no Rio Grande, se ganhar em São Paulo, eu acho que nós temos aí já uma condição muito bacana de virar o jogo, de virar mesmo em 22, eu acho que tem que partir para o São Paulo, pelo Rio Grande, eu acho que é muito importante essas duas capitais. também no Recife e em Fortaleza, né? Embora lá no Recife, embora lá no Recife, o Julimar, o Julimar está muito, está muito, né? 50%, 50%, mas eu não acho, não sei se João Campos, não sei se o Ciro ali apostou em João Campos, eu não sei se ele, eu sei que é do PSB, né? Lá do Eduardo Campos, enfim, do saudoso Eduardo Campos, mas eu acho que Marília, Marília ali, eu não sei, eu acho que é uma, não sei porque que tem a rejeição da Marília, o que ela passou para o PT, enfim, mas são dois bons candidatos, né? São dois candidatos à esquerda, Dois candidatos progressistas. São primos. São primos ainda, né? Eu vi o debate, né? Eu estava ontem vendo o debate no Rio Grande, vendo o debate em Recife, né? e em outras capitais, estava só vendo pelo Facebook aonde estava acontecendo todos os debates e acompanhando, né? E a Globo fez o debate ontem em todas, menos em São Paulo, né? Por conta do Boulos que testou positivo para a Covid-19. O que foi uma pena, né? Porque ele é muito bom e ele, ele com certeza teria vencido o debate e ele teria, ia subir muito mais pontos na pesquisa e aproximar lá do, do Bruno, do Bruno Covas, né? Mas a gente tem que, eu acho que São Paulo, São Paulo amanhã, né? Acho que nossas atenções dos progressistas, da esquerda, é toda voltada para São Paulo, né? Importante, porque vencendo a prefeitura, se pode vencer depois a presidência e o governo do Estado. Voltar novamente para a esquerda. Obrigado, boa noite a todos. Giovanni Pires, por ainda aí, Giovanni? Está ainda? Partiu. Giovanni, esse não está no meio de nós. Então, quem se encontra no meio de nós, o Alcino Miller? O Alcino Miller? O Alcino Miller está tomando o show, está ainda confiante, Alcino Miller? Está desceu também. Então, é só nós mesmo, quem está por aí ainda, a Tassiane, a Hortência, a Hortência nem falou, está embora. Só está, está o Alcino, o Carloman, o Gilvaldo, o Julimar, o Jonas e eu, só está nós. Alcino Miller? Faça ferramento aí, meu irmão. Já entrou no vinho, o Alcino, já. Então, meus queridos, boa noite. Está tomando um vinho, está tomando aquele vinho ali no final do sábado, bacana, né? Eu quero convidar o, claro, o Guilherme, para que esteja nos outros debates, nos outros encontros, porque aqui é o seguinte, a gente não tem preconceito, não, a gente quer aprender, a gente quer ouvir. Eu acho, eu coloco a questão de ouvir, a gente não pode se vestir mais nada, a gente tem que aprender sobre tudo. O Jonas também, convidar você para passar um papo, você pode sugerir um tema também, que a gente pode colocar aí na pauta. E você, você trouxe aí uma questão que eu acho que poderia ser o próximo tema. por que não debater as religiões, assim, a questão da religião ou a crise, a crise religiosa, o filho crise na religião, sei lá, ou então, pensar melhor, elaborar melhor essa questão da temática. Na verdade, nós tercemos alguns comentários na questão da, mas não de uma forma mais específica, mas pode ser, eu acho que é um tema importante, né, tudo isso aí, né. É, semana que vem tem os resultados também, né, então, eu acho que dá para dialogar sobre os resultados e um tema. Fuse também, né, faz uma coisa, ficou bacana aí essa conversa sobre Fuse aí, essa coisa aí, né. Bem, meus amigos, então, boa noite a todos. Jonas, chega Jonas. Falando de Belchior, um pouco, né, se todos, será aí, né. Mais um latino americano, é um ícone aqui para a gente, carinho por ele. Pensador, né. Então, meus amigos, boa noite, boa noite, Guilherme, em nome do Alçambilha, que não se pode falar, não está falando. Muito obrigado, foi muito bom todas essas considerações, as contribuições, nós precisamos estar unidos, precisamos estar, aprender, eu acho que não podemos repetir esses erros, né, quanto mais olhares, quanto mais olhares a respeito da realidade, é melhor do que você se fechar e achar, e se achar a verdade como há, eu acho que nós perdemos nisso aí, né, mas nós não podemos subestimar nada, né, as coisas que estão nascendo, a fala de alguém, tem que avaliar, porque hoje com essa, com a mídia, com essa coisa toda, tudo, um espirro pode criar um tsunami no mundo, certo? É só ver a pandemia, é só ver a pandemia. É só ver a pandemia, exatamente. Então, Guilherme, muito obrigado pela sua participação, o Jonas, a sua contribuição a todos, muito obrigado, boa noite, bom final de semana. Bom descanso para todo mundo, galera, até, até mais ver. Recomendo demais o Jonas para o próximo tema, futuramente. O Jonas, adiciona o povo nos face para você ter contato quando rola, abraço, é nóis, precisando, damos ordem. Boa noite, tchau, tchau. Boa eleição amanhã, boa eleição para o povo aí, falou. Boa eleição, São Paulo virado em São Paulo. É.